Eu sou o Marcelo Vansalves, com vocês começando mais um vídeo aqui no canal 2 da MJG Consultoria no Youtube o endereço youtube.com.mjgconsultoria Gente, antes da gente começar o debate em altíssimo nível como de hábito eu preciso mandar um recado para as pessoas que chegaram aqui de repente pelo título do vídeo, são aficionados pelo futebol americano no Brasil é uma modalidade que eu gosto bastante mas é preciso deixar claro uma coisa esse aqui não é um canal sobre esportes então eu não vou analisar a situação que eu estou propondo no título sobre o ponto de vista esportivo então se você é fã do New England Patriots ou se você detesta os Patriots, o Tom Brady, o Bill Belichick e coisa que valha este não é um canal que se propõe a discutir esportivamente a questão eu sou um consultor empresarial que tem um histórico de trabalhar a associação entre o esporte e a área comercial em si então muitas vezes a gente diz que existem qualidades e virtudes que o atleta profissional que o treinador de uma equipe profissional precisa ter e que o vendedor tem que demonstrar no seu dia a dia mas eu me desculpo com essa galera, eu não vou poder atendê-los porque aqui a gente não vai discutir tática, não vai discutir perspectivas esportivas, ok? então, meu muito obrigado, desculpe aí decepcioná-los mas não é o propósito desse canal isso dito e se esclarecido portanto daqui por diante fica realmente quem quer pra quem é um assinante do canal do MJG e gosta do futebol americano sabe o que eu estou falando no último domingo, dia 4 de fevereiro aconteceu a 52ª edição do Super Bowl que é a final do futebol americano profissional é um dos maiores eventos esportivos do planeta uma das maiores arrecadações um dos momentos uma das joias inclusive pra televisão americana que são os comerciais mais caros da TV americana são aqueles veiculados no Super Bowl então isso é um evento à parte e quem não conhece, não gosta do esporte ou não entende muito de marketing esportivo não faz ideia o tamanho que tem pro povo americano pra comunidade do futebol americano pras empresas a importância que tem esse evento aconteceu o jogo no domingo New England Patriots que é o time do Tom Brady que pra aqueles que gostam da parte de fofoca que é casado com aquela super modelo brasileira a Gisele Binschen o New England Patriots é nas últimas duas décadas o maior campeão do futebol americano que é um esporte o esporte profissional americano é pensado a partir das universidades e toda a lógica de mudanças no elenco de aquisições que as equipes fazem tem a ver com o objetivo que a liga tem de manter o equilíbrio e a rotatividade porque não é saudável em nenhuma modalidade esportiva que uma mesma equipe se perpetue ganhando e ganhando e ganhando ou mesmo num esporte individual que o mesmo atleta fique ganhando ano após ano isso tira do espectador muitas vezes o desejo e a curiosidade de assistir então isso se torna uma coisa negativa o esporte americano ele é baseado nessa rotatividade então você observa que nos esportes coletivos americanos a coisa mais difícil que tem tirando o basquete onde isso acontece com mais frequência é raríssimo você ter uma mesma equipe sendo campeã 2, 3, 4 anos consecutivos via de regra as equipes acendem ao topo ficam lá um tempo muito curto e acabam caindo e esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês tem muito a ver com a discussão das estratégias que se adota na vida e no esporte e no trabalho e a questão de o quanto é difícil você se manter no topo e o quanto é difícil você se manter motivado diante de certas condições né então nesses 17 anos o New England participou pela oitava vez a liga tem 32 times cada uma das conferências tem 16 times e o New England participou nos últimos 17 anos nada menos do que 8 vezes da grande final quer dizer é um predomínio jamais visto inclusive eles detêm grande parte dos recordes individuais e coletivos da liga porque é uma supremacia rara de ser observada então se eles tivessem ganho que especificamente eles perderam a final no domingo se eles tivessem ganho seria o sexto título em 17 anos e seria o terceiro campeonato no intervalo de 4 anos inclusive no ano passado eles chegaram na final e estavam perdendo por larga margem e conseguiram uma virada que jamais também tinha acontecido os americanos clamam o Tom Brady aclamam o Tom Brady como o maior jogador de futebol americano de todos os tempos e eles enfrentaram uma equipe que era vista com desconfiança que o seu quarterback que é aquele cara que faz os lançamentos para os outros ele estava machucado desde dezembro então o Reserva acabou assumindo a titularidade um cara que nunca teve grande destaque na liga então eles chegaram nos playoffs e eram considerados azarões no playoff principalmente na final contra os grandíssimos favoritos que era o time de New England e o que que aconteceu foi um jogo muito bom um jogo com muitas alternativas com muitas situações exóticas o Philadelphia Eagles venceu por 41 a 33 e se tornou pela primeira vez campeão do Super Bowl a equipe já havia sido campeã três vezes antes do início da era do Super Bowl mas desde 1967 não tinha mais conseguido o campeonato então veja só nós tivemos portanto uma situação onde havia um favorito destacado alguém que vem ao longo dos anos chegando sempre nas finais e quase sempre vencendo contra uma equipe que não tem essa experiência em finais não tem essa retaguarda toda em finais era dada como azarão muito antes da final nas casas de apostas ele mesmo nos jogos onde ele detinha o mando de campo ele era considerado azarão a final ocorre num campo neutro é um lugar pré-determinado já com bastante antecedência pela liga o New England chega com todo o favoritismo com o seu quarterback mais do que consagrado o seu treinador mais do que consagrado e chega no jogo o Philadelphia demonstra uma qualidade muito grande e consegue vencer o jogo teve momentos de dificuldade no último período o New England esteve à frente do placar mas o Philadelphia consegue virar e ser campeão e uma vez terminado o jogo que o New England era endeusado antes da partida que seria um título mais um título para a galeria de troféus um campeonato que seria conquistado com grande tranquilidade então a partir do momento que a equipe perde começam a surgir discussões que até então as pessoas estavam acima da lei então o treinador Bill Belichick teve contestado o fato de não escalar o seu principal jogador de defesa que vinha sendo titular durante toda a campanha e chega na final esse jogador não tem oportunidade de entrar um lance sequer no campo e isso agora tem sido bastante discutido como tem sido bastante discutida a continuidade das pessoas do Belichick do Tom Brady de outros atletas de destaque da equipe começou a ser discutida a questão de que possa haver um desmanche que essa relação aí de praticamente duas décadas tenha chegado ao seu final e é muito engraçado você perceber como que uma derrota ela muda drasticamente a opinião das pessoas que até então era uma opinião determinada definida indiscutível e o time que ia nadar de braçada e isso na área comercial nas atividades todas que nós desempenhamos ao longo da vida isso é muito comum você de repente está tranquilo num lugar está desempenhando uma atividade que você domina já há algum tempo e aí de repente você se vê obrigado a se reinventar então aquilo que funcionava já não funciona mais e é muito interessante nós observarmos como toda essa mudança ela se dá de um instante para o outro repito até o domingo à tarde toda a mídia fazia uma campanha de aclamação das pessoas pelo retumbante sucesso que vem tendo e a partir do momento que termina o jogo a equipe perde o campeonato que era para muitos dado como uma barbada o time perde o campeonato as pessoas que são verdadeiras instituições e que estavam acima do bem e do mal começam a ser discutidas as suas decisões passam a ser contestadas e o seu futuro dentro dessas organizações que era algo mais do que assegurado passa a ser objeto inclusive a imprensa americana tem dito que haverá reuniões e debates aí para ver se realmente as pessoas vão continuar e isso quando a gente analisa grandes empresas nas mais diversas áreas do mercado empresas que dominaram amplamente que hoje já nem existem ou em alguns casos empresas que já foram líderes e que hoje agonizam no mercado o exemplo do esporte ajuda a entender a arrogância ela acaba muitas vezes precedendo a queda então o indivíduo não considera que seja possível perder então ele se tranquiliza ele se acomoda no fundo no fundo e você tem os adversários as outras equipes batalhando para que as coisas aconteçam então você precisa sempre ter em mente que as coisas estão sempre passíveis de serem mudadas que é necessário ter esse entendimento é necessário ter esses valores mesmo quando você tem um favoritíssimo enfrentando uma zebra um adversário no qual ninguém praticamente acreditava as coisas podem ter um desfecho diferente e no caso do New England nesse domingo e aquilo que vier acontecer daqui por diante aliás foi muito engraçado eu que tenho uma certa predileção pelo esporte pelo fator estratégico que cerca a jogabilidade do futebol americano em si é muito engraçado você observar como existe esse fenômeno como as pessoas acabam muitas vezes as equipes elas atingem o topo às vezes muito rápido e num dado momento onde elas estão aparentemente mantidas nesse topo é quando começa até houve entrevistas porque claro que o hábito americano isso se tornou um objeto de uma análise muito rigorosa de lá pra cá membros de outras equipes que dominaram em outras épocas dizendo praticamente a mesma coisa que como é interessante você observar que a coisa acontece sem que você nem perceba então é isso amigos fica aí a reflexão nas nossas carreiras sempre nós temos a necessidade de nos reinventar e aí falando especificamente no meu caso na minha carreira isso já aconteceu várias vezes e provavelmente ainda vai ter que acontecer outras tantas o mercado muda as coisas mudam e a gente tem que estar se posicionando de uma maneira pra estar a salvo você não fica a salvo das mudanças mas você fica a salvo de ser atropelado por elas quando você presta atenção aos detalhes espero que vocês tenham gostado que vocês curtam que vocês comentem que vocês compartilhem esse vídeo com todos os seus conhecidos é importante a gente fortalecer também o canal 2 e a gente se vê na próxima um grande abraço em todos e até lá vamos que vamos tchau tchau tchau